O seu humor, ele muda completamente, pelo menos para mim é o meu trabalho, eu levo muito a sério isso. Antes da viagem eu estava muito preocupado, muito estressado, então isso deixa a gente sem sono, deixa a gente pensativo, deixa a gente duvidoso. E com a recuperação muito rápida desse tratamento, tudo muda, estou com fome de luta, estou com fome de vitória, estou com fome de nocaute. É o que eu sei fazer melhor e eu sinto que isso vai fluir na próxima unha. Fala galera! Estamos aqui nesse exato momento no Rio de Janeiro, saímos de Natal, pegamos um voo de 3 horas, próxima conexão Panamá e depois Medellín. Destino Final, onde eu vou estar fazendo meu tratamento de células-troncos. Já fiz esse tratamento há 3 anos atrás, teve um resultado excelente nas minhas lesões, nas minhas dores. E estou indo fazer esse tratamento que para mim nesse momento é muito importante, porque eu estou preparando meu corpo para o torneio de um milhão de dólares, mais importante da minha vida, mais importante da minha carreira. E estou muito ansioso pelo resultado final, para voltar a treinar forte, sem dor, sem lesão e pronto para o torneio. Já estamos aqui em Medellín, na Colômbia, para fazer o tratamento, após 19 horas de muita espera, muito voo, estamos aqui finalmente. Eu estou muito ansioso para esse tratamento e vamos lá galera! Já estou aqui na Big Accelerator, estou muito feliz, muito ansioso para começar o tratamento. Aqui está um pouco de frio, mas a ansiedade está tão grande que eu estou com calor. A recepção aqui sempre é a melhor, o tratamento é excelente. Algumas explicações sobre o que vai acontecer hoje, amanhã e durante a semana toda. Como vocês estão vendo aí, aqui é onde fica a clínica, a vista é sempre linda, a vista é muito bonita. Só esperando ser chamado aí e admirando um pouco da paisagem da clínica. Estou também na sua esquerda, há 16 anos atrás, há muito tempo atrás. Alguma outra cirurgia? Sim, eu fiz o tratamento de melhorar, com o nosso papá. E aí, o tratamento que você recebeu aqui antes com os os estemos, era o seu lado esquerdo, a sua esquerda, 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 a sua esquerda. A esquerda, ok. Você sente a dor, ok, relaxa, ok, 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 perfeito, eu descobri onde pincar, ok, você está fazendo a terapia física, trabalhando, tudo, ok, esse meu músculo aqui, ele, eu não consegui fazer e só o braço ou o esmalte? Não, só o braço, daqui pra cá, muita dor, graças. Vamos começar aqui com a aplicação de vitaminas, um mix de vitaminas e minerais, especialmente com a minha lesão no pescoço, uma simples preparação pro corpo que vai receber a célula tronca durante a semana. Tem logo o resultado que eu espero, voltar a treinar forte, voltar a me preparar pro GP e seguir em frente. Estou aqui, na varanda da clínica, esperando ser atendido. Já fui consultado hoje, daqui a pouco vou entrar na câmera hiperbárica, valeu galera, até mais. Um ano atrás, eu treinarei uma equipe, então, eu me senti que eu me senti muito estressa, então, eu me senti muito estressa, e eu me senti muito, e eu treinarei jiu-jitsu, então, eu me senti para o pão. Uh-huh. Então, a sensação de terapia em atletas como Patrici, que teve uma performance muito importante e teve um monte de problemas, é muito bom e muito útil, porque vai ajudar a diminuir a inflamação e a diminuir a dor, para que possa ser mais ativo. Ok. Muito obrigado. Sim. Obrigada. 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 Para algumas pessoas, isso é um pouco tenso. Tem gente que não consegue entrar aqui, mas para mim já é normal. sou acostumado a fazer muito exame de ressonância, então, é como se eu estivesse fazendo uma ressonância, mas só que com a transparência do vidro e assistindo Netflix. Então, para mim, está tranquilo. mais um dia de tratamento. Hoje ela pode colocar mais um pouco de vitamina no intravenoroso. daqui a pouco vamos fazer intramuscular, salatraco e também na perna. É a resenha. Muito ansioso para mim. Ele aplicou anestesia no local aqui na perna. Depois colocou desde a minha missão do atlaco. E aí, Franklin, show this fire. Em essa segunda sessão, vamos fazer uma sessão de fisioterapia, segundo as observações que vemos na sua avaliação. Muito bem. E volta. Vale. Trece mais força. Vamos. Tchau. 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 Vamos, Patrinho, terceira deriva. Acorda-te de... De colocar os dedos pequenos também. Sim? Não, não, do outro lado. Aqui, o outro piso. Onze. Doze. Treze. Estou morrendo aqui, está parecendo pior do que um treino. Eu acho que... Pero dolor? Sem dor, mas eu acho que a altitude está me matando. Eu acho que a altitude pior. A altitude pior. A altitude pior. Eu acho que a gente vai começar mais um treino. A Ilha Planeta. A L itineta é um treino de vestido. Eu não consegui nada, mas eu vou ir sentar lá na frente. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá, um pouco mais! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tu, gronto pra caralho. E vamos até ao Ligo, né? Eu amo isso e isso. Eu acabei de voltar da sala de cirurgia. Não estou sentindo nada. Sem dores. Estou muito feliz. Porque isso é muito importante para minha vida. Voltei a treinar forte. Para minha próxima luta. Muito obrigado. E... Take them in. Let's work hard. I do care with... With my opponent. Now I know... I will... Prepare 100% To beat my opponent. As... And kill him. I will eat... Let's work. Let's go. Okay, finish. 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 Finalmente terminamos aqui o tratamento. Na Bio Accelerator. Muito feliz, sem dor, sem febre. É um tratamento excelente. Tem um resultado muito rápido. Tô muito ansioso pra voltar pro Brasil, pra voltar a treinar forte. E fazer o meu camp aí muito, muito forte. Colocar meu corpo no limite. So, Patrick has a very common injury after too much kicking exercises that is named pubalgia or osteitis pubis. Is the inflammation on the con... On the... The... The junction between the tendons of the rectus of the abdomen and the abductor lungs. So, what we did is definitely put some of our mesenchymal cells directly to the two joints... Uh... Two tendons. So... And obviously, uh... With good physical therapy, definitely we're going to help him recover faster and even better than he was before the injury. Do you... Are you still taking the medication that we prescribed you this week? Okay, so those ones, it's also okay. You can continue them in case you continue to have any pain. Or if not, then stop it and just take it in case you have. Okay? If I come here, I'm back to train, I'm back to my couch, I'm back to my gym to train very hard and no pain. Nothing. Nothing. It's unbelievable. So... Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Get ready! Let's go! tiếpリ urban Hang on time, let's go! consagrar mais uma vez campeão mundial do Bellator da categoria leve. A CIDADE NO BRASIL